Um brasileiro descobriu que juntando jazz com samba, dá a bossa nova. Luiz Gonzaga descobriu que misturando bolera europeu com ritmos tribais e a ginga africana dá o baião. Hermeto Pascual descobriu sons inimagináveis. Dona Ivone Lara estudou música clássica, mas se descobriu no samba. A Vale descobriu que fazer a mineração do futuro também é incentivar uma das nossas maiores riquezas, a música brasileira.